Todos vamos continuar o segundo painel, agora passando à perspectiva dos sindicatos para a igualdade de género. Há pouco tivemos intervenções muito interessantes, sendo que a última resbalou um bocadinho por outras matérias, até do ponto de vista de dimensão sociológica, que não apenas da questão da gestão da riqueza, eu passaria agora para a parte da criação da riqueza, para ouvir a perspectiva das organizações representativas dos trabalhadores. Há pouco também se falava da importância de que ninguém que tem o poder o dá, e a luta das mulheres prova isso, porque a luta das mulheres foi sempre a conquista pelos seus direitos e de facto a consagração na Constituição da República Portuguesa com o 25 de Abril do que é salário igual, trabalho igual, salário igual, foi também um produto da luta das mulheres, de que as mulheres trabalhadoras e designadamente o movimento operário o confirmam e o justificam, e por isso também a importância de ouvir a perspectiva dos sindicatos sobre estas matérias, pelo que isto representa na vida da esmagadora maioria das mulheres, que no caso das mulheres portuguesas são mulheres trabalhadoras, porque sempre que se fala do trabalho parcial, as mulheres trabalhadoras portuguesas, receber o metade do salário mínimo nacional, já é um desafio sobreviver com o salário mínimo nacional, seria um desafio a triplicar sobreviver com 200 euros, e por isso também a realidade destas matérias, e no nosso país em concreto tem dimensões muito específicas, que da parte da CGTP e da UGT, teremos agora a oportunidade de ouvir, desde já que passa. Obrigada Sra. Presidente, boa tarde a todos, gostaria também de cumprimentar todos os que por aqui passaram e aqueles que ainda resistem a esta tarde de discussão sobre as matérias das mulheres e da situação das mulheres no mundo do trabalho, e cumprimentá-los a todos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E se há alguns anos atrás a matéria das mulheres no local de trabalho tendia a ser caracterizada como de avanços e progressos, hoje a realidade é tão negra que ninguém acaba por conseguir escamutear os resultados negativos que décadas e políticas de direita têm conduzido as mulheres no retrocesso das suas vidas e que por força também da aplicação do pacto de agressão da Troika, subscrito por PSPS e ICDS, a situação das mulheres é hoje pior do que aquela há um ano atrás, quando a assinatura deste pacto de agressão ao povo e ao país. E quando nós aqui há pouco pudemos ouvir as palavras da Sra. Secretária de Estado fazendo o diagnóstico, nós naturalmente que também analisamos a realidade com esta preocupação, no entanto não podemos deixar de identificar que o Governo, apesar de fazer este diagnóstico, não pretende travar esta realidade, muito menos resolvê-la, e as medidas que têm vindo a tomar têm sido no sentido do agravamento deste problema. Quis também hoje a realização deste colóquio coincidir, ironicamente, com a promulgação do Código de Trabalho por parte do Presidente da República, que vai agravar profundamente a vida das mulheres, a sua independência económica, a sua dignidade e, portanto, também tornar mais difícil a vida das mulheres portuguesas. O Governo dizia aqui que não podemos dizer que as mulheres são mais discriminadas em Portugal que noutros países da União Europeia. Se não podemos dizer isto, podemos dizer certamente que a vida das mulheres portuguesas é mais difícil que a vida de muitas mulheres noutros países europeus, desde logo a começar pela questão dos salários, da precariedade e do desemprego, porque nós falamos aqui de matérias de disparidades salariais, de desigualdades salariais, discriminações salariais, mas alguém lucra com estas discriminações salariais, porque elas existem, porque de facto o patronato, os grupos económicos e financeiros lucram com a discriminação das mulheres e, portanto, não é uma questão meteorológica que cai do céu, é mais que isso. É perante a inércia, muitas vezes, da fiscalização e da punição sobre esses acontecimentos e sobre essas ilegalidades que, infelizmente, têm marcado a vida de muitas mulheres. Mas isto para dizer que, também no que diz respeito ao Código do Trabalho e a gravidade que representa, bem podem vir estímulos 2012 e impulsos jovens que, perante uma violência desta dimensão, os estragos, os danos colaterais vão ser enormes. Quando se fala aqui na participação das mulheres na vida do país, na possibilidade de participar junto do poder político, junto do poder económico, na reivindicação dos seus direitos, com o aumento do horário de trabalho dificulta profundamente a necessidade e o direito de articulação da vida familiar, da vida pessoal, da vida profissional e, também daqui, contribui também para a degradação da vida democrática do país. O que importa dizer que, em matéria salarial, nós entendemos que esta é uma questão de fundo, as questões dos salários, no ano de 2011 eram 400 mil as mulheres que recebiam o salário mínimo nacional e que, por isso, empobreciam a trabalhar. Isto não é de suma e desimportância porque, há pouco, fez-se aqui a comparação até com um país do Norte da Europa dizendo que a diferenciação salarial em Portugal é inferior à média europeia, mas esqueceu-se dizer que as mulheres em Portugal trabalham menos a tempo parcial do que noutros países da União Europeia e, por isso, também isto corresponde para uma diferenciação salarial menor no nosso país, porque a presença das mulheres no mundo de trabalho, no nosso país, sempre foi por força da necessidade perante os salários muito baixos que, também, os homens recebiam e da necessidade das mulheres terem que acumular o trabalho doméstico, o trabalho não pago com o trabalho profissional. É por isso que nós entendemos que o caminho que tem vindo a ser seguido, até no que diz respeito relativamente a estas matérias do estímulo 2012 e do impulso jovem, O Governo orgulha-se de dizer que pretende pagar a um doutorado, a um doutorado na administração pública, 628 euros. Isto é uma ofensiva e é um caminho, claramente, de baixa de salários mais generalizada que nós entendemos que é exatamente o contrário do que o país precisa, que é a valorização do trabalho e dos trabalhadores e, também, por via disto, do aumento dos salários, designadamente o salário mínimo. Mesmo para terminar, dizer o seguinte, na opinião do PCP isto não vai lá só com sensibilização. É um trabalho importante que tem que ser feito, designadamente junto da comunidade educativa e na escola pública, o combate ao preconceito, o avanço cultural e das mentalidades é um papel que cabe também à escola pública desempenhar, mas, no que diz respeito aos meios de fiscalização e de punição da ACT, era fundamental o seu reforço. Porque importa aqui dizer que muitas empresas, para muitas empresas, compensa muito mais a ilegalidade perante a multa a que estão obrigadas. E, relativamente ao incumprimento de pagamentos, por exemplo, de subsídio de assiduidade, de subsídios relacionados com a licença e o gozo da licença de maternidade, muitas empresas, e o Profetor de Justiça recentemente diz isto, diz isto numa audição realizada no âmbito da subcomissão, que muitas empresas compensa o desrespeito e a ilegalidade perante a multa a que estão sujeitos. E, portanto, também nós entendemos que se existisse, de facto, uma política concreta de combate às discriminações e às ilegalidades, também no que diz respeito à matéria punitiva, teriam de se tomar medidas muito mais eficazes. Até porque nós não estamos a fazer nenhum favor às mulheres trabalhadoras. Os deputados da Assembleia da República, na fiscalização da lei, estão a cumprir o seu papel. Pena é que os sucessivos governos, e designadamente o atual governo PSD-CDS, se não o cumprir à Constituição, isto representa, de facto, um retrocesso civilizacional.